E essa é o que eu ofereço, com todo prazer, todo carinho imenso, para todos os meus fãs de toda a região, viu? Vamos embora assim, ó! Foguinho e esse é o volume 5 E não quero saber se você tem alguém, amor comum nosso vai muito além Ter você comigo é tudo que eu mais quero, não me faz sofrer só isso que eu te peço Ó os bebês de tanto chora, quero saber onde você está, ainda me preocupo com você, amor Eu penso só de prazer de você, sua lembrança só me dá prazer, vote pra mim, vote por favor Na minha cama tem teu cheiro, no editor, no travesseiro Ó meu bem, não faz assim, se eu te perder pra mim é o fim Ai senão eu vou morrer, se eu perder você Ó meu amor, não faz assim, te quero pra mim Vamos embora é dançante, canção apaixonada E aqui eu quero mandar um alô, um abraço, a todos meus amigos da Barro e o Grande Alô JN, alô Roberta, alô Morango, meu brother, empurra que é sucesso Leandro Souza Cavaçais Empurra o sol nos paredões, aí meu rei, vamos sim para o vipano E não quero saber se você tem alguém, amor comum nosso vai muito além Ter você comigo é tudo que eu mais quero, não me faz sofrer só isso que eu te peço Ó olhos vermelhos e tanto chora, quero saber onde você está Ainda me preocupo com você, amor Eu vejo os olhos, mas vejo você, sua lembrança só me dá prazer Vote pra mim, vote por favor Na minha cama até teu cheiro, no edredor, no travesseiro Ó meu bem, não faz assim, se eu te perder pra mim é o fim Aí se não eu vou morrer, se eu perder você Ó meu amor, não faz assim, te quero pra mim Vamos simbora galera maravilhosa E tome forró, na pisada do forró vivo Volume 5, hein